E agora tem mais notícias chegando aqui na nossa Central de Jornalismo TV Atalai. Eu volto a chamar então a nossa repórter Samara Fagundes, direto da Central de Jornalismo da TV Atalai, que tem mais informações pra gente. Samara. Vamos lá, Tamires. Agora falar sobre o estado de saúde do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. Ele permanece internado no Hospital São Luca, o hospital particular aqui na capital, e se alimenta bem, não teve febre, de acordo com a nota, está com sinais vitais estáveis. Luciano Bispo está respondendo bem ao tratamento e deverá receber alta nas próximas 48 ou 72 horas, a depender então aí da evolução clínica. Ele deu entrada então, só lembrando, na unidade pela urgência no dia de ontem, com sinais aí de infecção intestinal e por conta desse quadro houve desidratação. Ele também passou por alguns exames lá no hospital, mas permanece bem que ele então tenha sua saúde restabelecida. Não é, Tamires? Exatamente isso. E após a saúde restabelecida, nós vamos continuar acompanhando aqueles projetos que estão previstos para serem discutidos e que pesam e que devem pesar no bolso de todo mundo, como por exemplo, o aumento de 100% na taxa do DETRAN e outras questões que o jornalismo da TV Atalai vai continuar acompanhando. Saúde para ele então. Muito obrigada, Samara.